Olá seja bem-vindo ao canal Doni Tutoriais então neste vídeo vou mostrar como remover a senha ou o password deste Nokia aqui este aqui é Nokia TA 1114 leva dois cartões e neste vídeo vou mostrar como fazer o hard reset ou ler a informação ou formatar ele então se você ainda não é inscrito no canal eu quero te convidar a deixar o teu like e inscrever-se para que sempre que eu for trazer no vídeo você esteja por dentro e receba eles em primeira mão ele pede aqui o código de segurança código de segurança então neste vídeo vou mostrar como remover o código de segurança para isso vamos precisar do computador e do Miraclebox craqueado agora vamos ao vídeo no computador então já estamos aqui no computador vocês podem ver aqui eu já abri aqui o Miraclebox você também vai fazer o mesmo eu vou deixar o link para baixar o Miraclebox na descrição deste vídeo vai baixar e vai abrir é antes de abrir o Miraclebox você consegue vir para aqui na hora vai alterar a hora para esta data aqui vocês podem ver aqui aqui vem 1980 você também vai colocar 1980 ou uma data anterior da data que a gente já está nela hoje então feito isso virar para aqui MTK ele já está aqui mesmo é MTK aqui tem duas formas de você fazer aqui o hard reset do seu telemóvel primeiro tem o RD Unlock aqui você pode ler o código caso você não queira formatar o seu telemóvel pode vir para aqui em RD Unlock e depois clicar em Start Button quando clicar em Start Button pronto vem no telemóvel remove a bateria volte a inserir a bateria aqui você não precisa escolher o chip podia escolher esse chip aqui mas não precisa deixa mesmo aqui no automático boot 4 automático vem a RD e agora pode inserir o cabo USB no telemóvel pronto ele vai começar aqui a processar conforme podem ver aqui e vai gerar alguns códigos aqui pronto ele gerou aqui como podem ver um código e este código aqui você pode usar para abrir o seu telemóvel sem formatar ele já gerou aqui o código que está no seu telemóvel você vai abrir o telefone e retirar a bateria e volte a inserir mais uma vez e agora clique em Power On ele volta e pede mais uma vez o código você vai clicar aqui e vai registrar o código que aparece aqui este código aqui 23 48 8 6 5 1 e clicas quando clicas ele abre muito simples então tem uma vez aqui aberto através do código se gostou deste vídeo deixa o seu like inscreva-se no canal para que sempre possa fazer novos vídeos você já esteja por dentro e receba eles em primeira mão eu vou repetir aqui o código é este 23 48 6 5 1 eu clico aqui e ele abre então você pode vir aqui nas instruções e das definições e clique e venha e segurança ou aqui onde vem repor valores de origem repor valores de origem e vai escrever este código 23 48 6 5 1 e clique em ok e então o telemóvel já deu restart se você for a desligar e agora vou ligar mais uma vez pronto ele abre sem nenhum código se gostou deste vídeo deixa seu like inscreva-se no canal para que sempre que eu for a trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão até ao próximo vídeo